Olá meu povo, meu nome é Natália do canal Natália Play. Hoje a gente tá com receitinha nova, tá bom? A gente vai fazer um pavê delicioso, espero que vocês gostem, tá bom? E por favor, deixem um like aí pra fortalecer o canal e bora pro vídeo! Então amores, aqui tá vendo em uma panela a gente vai começar botando o creme de leite, tá bom? A gente bota tudo, não deixa sobrar não, aqui o creme de leite, aí a gente vai agora com o leite condensado, né mãe? É bom isso, mas pegar o forno, não tá não bom ainda. Bota tudo, o leite condensado, tá bom, agora não pode comer agora? Não é muito, só quando ficar pronto. Tá pronto, né? E aí a gente bota tudo o leite condensado e... Agora pessoal, a gente vai botar o chocolate. Então amores, agora a gente vai botar duas colheres de amido de milho. Tá bom? Bem cheia. Duas colheres de amido de milho. E o chocolate, tá bom? Vou botar três colheres aqui de chocolate. Três colheres de chocolate. E agora a gente vai misturar, tá bom pessoal? Agora é só misturar essa receita e acrescentar uma xícara de leite. Então amores, aqui a mistura já foi tudo misturado, já foi posta todos os ingredientes, os ingredientes mais uma xícara de leite. Agora é só mexer, gente, tá bom? Até ele ficar bem grossinho. Então eu vou deixar aqui por um ou dois minutinhos até ele começar a engrossar. E vou mostrar pra vocês, tá bom amores? Até logo. Amores, aqui o chocolate já está pronto. E a gente vai começar a montagem, tá bom? A gente vai pegar o biscoito, vai molhar no leite e vai botar na forma, tá vendo? E a gente vai começar a montar, eu vou mostrar aqui. Então pessoal, a gente cobre toda a bandeja, tá vendo? Com o biscoito. E os quebradinhos a gente usa também pra ficar, os buraquinhos ficarem maiores, entendeu? E agora a gente vai botar uma camada de chocolate, tá bom? Cobrindo todo o biscoito e assim sucessivamente. A gente vai sempre cobrindo. Cobrindo e eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Aqui amores, feito mais uma segunda camada. A gente vai cobrir novamente com o doce, tá bom? Com o creme que a gente fez. Então bora lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Gente, se a imagem sair um pouco ruim, é porque eu tô gravando aqui sozinha, tá bom? Eu tô segurando e fazendo a gravação aqui. Aí ao vivo tudo acontece. E bora lá. Depois, gente, que nossa sobremesa estiver pronta, a gente vai levar ela na geladeira, tá bom? Então, vamos cobrindo aqui o nosso doce. Pronto, gente. Feita essa camada, a gente vai fazer o quê? Mais uma camada. Então, pessoal, eu fiz três camadas, tá vendo? Cobri com o creme. E agora a gente vai polvilhar por cima chocolate em pó, tá bom? Pode ser chocolate. Eu tenho cacau também, mas cacau eu acho muito amargo. Então vamos com chocolate em pó mesmo, tá bom? Amores, a gente tá acabando de cobrir aqui, tá bom? A primeira camada. Tá vendo? A gente vai cobrindo a primeira camada. E acabou a primeira camada. Acabou de cobrir. A gente vai fazer uma segunda camada, tá bom? Por cima dessa. A gente cobre tudo. Pronto, cobriu. Pronto. A gente agora vai fazer a outra camada por cima, tá? Então, amores, a gente já polvilhou aqui, tá bom? Com chocolate. E agora a gente vai levar pra o freezer. E depois, gente, é só servir, tá bom? Do jeito que vocês quiserem. Olha só, gente, que lindo. Agora eu vou levar aqui pra geladeira, tá bom? E foi essa, gente, a receita de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E é isso aí. Agradeço muito por todos os inscritos. E é isso aí, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, tá bom? O último passo que falta agora é só botar na geladeira. E lembrem-se de servir gelado, tá bom? Então é isso. Então, amores, o vídeo foi esse, tá bom? É só você agora botar na geladeira, tá bom? É porque aqui, gente, já é de noite, já é tarde, tá bom? Eu aproveitei que Branha tá dormindo. E fui fazer essa receitinha pra vocês. Então é isso. Agora é só botar na geladeira e experimentar, tá bom? Dá pra dar uma porção generosa. Dá mais ou menos pra umas 10 pessoas, tá bom? E uma porção generosa. E o vídeo foi esse, amores. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Por favor, curtam o vídeo. Compartilhem, tá bom? E me acompanhem. Pra vocês que gostam desse tipo de vídeo, ativem o sininho, tá bom? Pra sempre estar recebendo meus vídeos. Eu agradeço muito a vocês por tudo. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. Obrigado.